E hoje os estragos causados pelo temporal do fim da tarde de ontem ainda podiam ser vistos em vários pontos de Joinville. Mostramos há pouco uma casa no Parque Guarani, a gente tem aí registros, né, tanto na área urbana, com casas interditadas, e também na zona rural, com falta de energia, que pode aí ter causado a morte de milhares de peixes. Olha só. O temporal chegou a Joinville de forma rápida e intensa. Levou apenas uma hora para alagar ruas, destruir casas e derrubar dezenas de telhados e árvores. Foi uma manhã de reconstrução em várias regiões da cidade, principalmente nas zonas sul e leste. Tivemos então um volume precipitado de 80 milímetros praticamente em uma hora, né, então isso significa aí aproximadamente 10 dias de chuva em apenas esse curto espaço de tempo, o que acaba ocasionando aí o colapso, né, das estruturas de drenagem, gerando alagamentos e enxurradas, como a gente verificou no dia de ontem em Joinville. Com a força do vento e da chuva, cerca de 40 mil casas ficaram sem energia elétrica. O bairro Vila Nova foi o mais atingido. Na rua Apiraí, dezenas de postes foram ao chão e causaram prejuízos aos moradores dessa região. Já é a segunda vez o ocorrido desses postes cair devido ao vento. E agora, devido a esse último evento aí que teve, eu perdi mais de 5 toneladas de peixe. Por enquanto, né, vai continuar morrendo ainda, não se sabe o quanto. Eu calculo aí que o meu prejuízo vai ser de mais ou menos umas 10 toneladas. A Celeste ainda trabalha para restabelecer o serviço aqui na cidade. De acordo com a empresa, até o momento, mais de 250 unidades consumidoras estão sem luz. Os bairros mais afetados foram Vila Nova e a zona sul da cidade. A Celeste chegou a registrar 40 mil unidades consumidoras desligadas. As nossas equipes trabalharam toda noite para recompor o sistema elétrico. Estamos trabalhando com mais de 15 equipes em campo para recompor o sistema tão logo possível. A nossa previsão é que no início da tarde esteja tudo resolvido. De acordo com a Defesa Civil, as ocorrências mais graves foram em algumas casas aqui da região. Nós estamos no bairro Paranaguamirim, onde três casas foram condenadas pela instituição. O que aconteceu? Com a força da chuva, várias delas vieram ao chão ou tiveram deslizamento de terra. E essa é a situação na manhã desta sexta-feira. Ah, foi só transtorno, né? Desmoronando o muro, Deus derrubando árvores, essas coisas assim, sabe? Tivemos que ser muito rápido, né? Porque estava desmoronando cada vez mais, né? Depois que conversamos com o Clédson, a Defesa Civil de Joinville retornou ao local para fazer novas vistorias. Tanto a casa da namorada dele, quanto de outros dois vizinhos foram interditadas. Uma delas de forma parcial. Um cenário que impressiona e preocupa os moradores do bairro. A água faltou um pouquinho para entrar na minha casa ontem à noite. Ainda só eu botei uma portinha, a casa da minha filha entrou tudo lá para dentro. Mas estourou o corpo da minha neta todinho, a porta cozinha não dá de entrar. Felizmente, pela previsão feita, pela Defesa Civil, não deve haver novos temporais. Para hoje e para amanhã, nós não temos essa possibilidade de temporais, né? A gente pode ter uma chuva um pouco mais fraca, em virtude da circulação marítima. A gente começa a acompanhar a possibilidade de temporais lá para o início da semana que vem, em virtude da volta das altas temperaturas. Mas, de momento, a situação, nós podemos ter chuva, mas de fraca intensidade, sem maiores problemas para a população.